Boa noite, Vida Além da Vida volta nesse sábado com o tema suicídio que foi discutido na semana passada e hoje nós vamos para a segunda parte do tema com Dona Nena falando sobre como é que é a vida no mundo espiritual dos suicidas e vamos começar, Dona Nena, pelo Evangelho. O que diz o Evangelho sobre o suicídio? O Evangelho dá muito consolo, nos dá o amparo tão grande porque ele já mostra ao contrário do que antigamente a igreja fazia porque era discriminado o suicida, ele não podia entrar nem na igreja, ele era um pecado mortal, ele realmente é uma falta porque está se renegando aquilo que Deus nos deu, que é a vida, mas não para puni-lo de maneira com que ele seja rejeitado pela própria religião. Então o Evangelho abre os braços para o suicida. Ao contrário, quando o suicida no passado se lhe fechavam as portas até aqui na terra, no mundo espiritual não, porque isso era uma fraqueza da própria religião. No mundo espiritual ele sempre foi amparado. Nos séculos passados, agora, através da igreja ou através do espiritismo ou de qualquer outra religião. Existe a condenação? Não, não existe a condenação, até por aqueles que através da cultura se tenham suicidado e chega no mundo espiritual, no passado eles também não eram condenados ao purgatório eterno, de maneira nenhuma. Sim, porque seria muito injusto, a pessoa já sofrer aqui, continua sofrendo e sem ter assistência quando passa por isso. Claro, era um filho que volta ao mundo espiritual e que o pai vai dar cobertura por um erro que ele cometeu, assim como os pais da terra perdoam os filhos aqui na terra, os erros que cometem, o mundo espiritual também perdoa. Então tem as suas consequências, claro que tem, mas o perdão é realmente insuperável porque é o perdão de Deus a todo aquele que erra e é isso que o evangelho nos ensina. E até ensinar o próprio espírito a se reconhecer, a se perdoar, a se encontrar, né? Ele dá tempo. Tanto é que dá um tempo para que ele muitas vezes reconheça esse ato. É, porque o perdão não vem de fora, né? Tem que vir de dentro. Uns demoram mais, outros demoram menos, mas aos poucos eles vão sendo amparados. O mundo espiritual tem medicações maravilhosas que trazem para o suicida. a consolação e a esperança de uma nova reencarnação. E trabalho, né, Dona Nena? Quem ajuda esses espíritos? Existe um lugar fixo? Fala-se do Vale dos Suicidas. Existe esse Vale dos Suicidas que é de muita dor, muito sofrimento, eles ficam lá para sempre. Como que é isso? No livro Memórias do Suicida, de Ivone Pereira, ela descreve esses vales. Exatamente. O espírito chega lá e ele se sente ainda vivo. Se assusta, né? E ele carrega os problemas dele ainda. Porque, veja, se nós desencarnamos com problemas que não podemos solucionar, imagina aquele que desencarna tão brutalmente. Achando que solucionou. Solucionou. Então, ele não pode nem despertar por um tempo. Se lhe dá tempo. A Ivone diz que chego e eles são, naturalmente, vão para o Vale dos Suicidas, mas vão como se vai numa enfermaria, uma pessoa inconsciente, em coma. Quando uma pessoa sofre um acidente, um atropelamento, ela chega no hospital, ela não sabe como foi. Ela chega atordoada, inconsciente. Assim, chega o suicida, descreve a Ivone, até que ele assuma, vem assumindo a consciência, para que ele se sinta primeiramente vivo. E depois, que o problema continua. Porque essa é, não o castigo, a pena dele, a realidade. Ele vai enfrentar-se com a realidade. Então, dizer que Deus castiga? Absolutamente. Ele vai se enfrentar com a realidade. Com ele próprio. Não aconteceu o que ele queria. Ele não queria mais pensar no assunto, mas ele continua pensando do porquê ele desistiu da vida. Então, esse pensamento, para ele, é a tortura dele continuar vivendo em piores situações. É muito consoladora essa visão. Esse tratamento vem aos poucos e é muito bonito, porque de acordo com o espírito, vai recobrando a consciência, ele vai sentindo o amparo. Os benfeitores vão lhe medicando na condição de criatura que pode receber algo. É visitado por mães, parentes, familiares. E acima de tudo... Precisa tomar água. Dá que nem eu, aquela vez que eu comecei a chorar. Quando eu vi o olhinho dela enchei de água... Dá uma descansada na voz. A última frase foi mães e parentes. É. Antes da tosse. É. Isso daí é um pedaço difícil. Você respira um pouco. É porque dá... Fala muito rápido. É. É amparado por parentes queridos e a dose da realidade vem lentamente. Ivone Pereira descreve que não se pode dar ao suicida toda a lucidez de uma só vez. Sim, porque senão ele também não aguenta a realidade, a verdade, né? O sofrimento. E aí já está a misericórdia divina, né? Porque tem pessoas que acreditam que o vale dos suicidas é uma coisa tenebrosa, cheia de lama, cheia de desventura. O drama maior desse vale é ele mesmo. É ele se sentir do porquê ele desistiu da vida. Ele leva o sofrimento com ele. É o seu mundo que é um vale de lágrimas, né? O seu mundo. Ele cria aquele mundo. Ah, interessante. Mas nós temos a proteção no vale dos suicidas. Inclusive de Maria, né? Maria de Nazaré. Então, ela chega amparando as caravanas e dando a cada um segundo as possibilidades de ir melhorando-se para sair para planos diferentes. É como se o enfermo vai para a UTI em coma. Ele melhora, sai do coma. Vai para uma cima intensiva. Da cima intensiva para o quarto. Do quarto ele tem a alta. Lá no mundo espiritual. Vai para o vale dos suicidas. Recobra. E só vai recobrar a razão e depois chegar o arrependimento para ele poder ter um socorro maior. O que não se arrepende, eles não podem socorrer. Permanece mais tempo. É, porque tem que ter o despertar do próprio espírito, né? Para ele poder... O arrependimento conta, nos memórias do suicida, que o arrependimento é que faz com que ele saia daquele estado para um estado melhor. E através destas fases, até o ponto que ele volta para reencarnar. E, dona Lina, qual pode ser a nossa colaboração ao saber de uma notícia de alguém que se suicidou? É bom rezar por esse suicida? Dizem que se a gente orar por esse suicida, muitos falam, ah, não, porque aí você vai atraí-lo. Como que é isso? Bom, prece para esses espíritos, é claro que você deve fazê-las no templo que frequenta. Ou na igreja, ou no centro, aonde você ora e tem seus dias. Porque é claro que eles precisam muito de oração. E muitas vezes nós não temos condição de conviver com esse tipo de atendimento que tinha a Ivone. A Ivone fazia as preces matinais e ela falava o nome, orava e fazia um culto para ele no seu lar. Mas era a Ivone Pereira, era um espírito de escola. E que já veio até preparado com esse assunto, para poder psicografar um livro desse. Imagina psicografar um livro desse. Agora, nós devemos orar por eles. E devemos orar sempre. Mas, se possível, ou na casa espírita, ou na igreja, não ficar, por exemplo, uma mãe que perdeu um filho, ou um parente, pensando em casa de manhã, de tarde e de noite. Isso não é bom, porque ela vai se tornar depressiva. Ela vai ficar com uma ideia obsessiva de querer ela salvar esse espírito. Não seremos nós que vamos salvá-lo. E a senhora está falando uma coisa importante também da culpa, né? É. Que muitas famílias, namorados, esposas, mães, filhos, sejam quem forem, eles vão criando um sentimento de culpa muito grande em relação ao ato suicida do outro, né? Como se eles pudessem ter feito alguma coisa, o que eu não fiz. Como lidar com isso, Dona Nenê? É um problema muito sério. Lidar com a culpa é muito difícil. Não só para os suicidas, para qualquer erro nosso. É reconhecer a culpa, assumir que nós realmente erramos, mas que a gente não deve permanecer no erro. Nós não vamos resolver absolutamente nada. É mais uma vida sem vida. Se o suicida desistiu da vida e partiu para o mundo espiritual... A escolha foi dele. A escolha também foi dele. O outro, que teve alguma responsabilidade, vai perder a vida dele também? Não. Não é pai nenhum eterno que vá querer uma coisa dessas. Ele deve fazer tudo por se arrepender e amparar. Mas não deve viver da culpa. A culpa é má companheira. A pessoa não se sentir culpada até o ponto de reconhecer o erro, sim. Mas sair da culpa é muito importante. É como se você precisasse de um banho e você entrasse no banho para se higienizar. Mas não vai permanecer na água por um tempo indeterminado, porque você pode morrer afogado. É uma fase que, é o que a senhora falou do tempo, né? É um... Há o tempo da dor, né? Mas não pode se permanecer na dor. Permanecer-se na dor é mais uma vida destruída. É preciso ter fé e confiança. Entregar o que se foi àqueles que podem ampará-lo. Nós só podemos fazer uma coisa por eles. Oração, prece e alguma coisa por aqueles que tentem o mesmo ato. Isso é importante. Porque cada criatura que você salva de um suicídio, automaticamente você está ajudando o outro que se foi. Nós temos belíssimas instituições. CVB, por exemplo, né? CVB. É muito importante. Porque, veja, ele auxilia para que a pessoa não cometa talato. Ampara. Porque assim que você ampara, você está auxiliando o seu também. Que se foi. Então, uma recomendação aos familiares ou àqueles que se sentirem culpados. Trabalhem em pró de uma instituição. O próprio CVB tem uma equipe de voluntários. Eles não são ligados a nenhuma religião, a nenhum partido político, a nada. É um grupo de voluntários que houve. Eu, inclusive, conheci muito quem criou, Valentim Loresetti, por exemplo. Era um espírita maravilhoso. Você trabalhar num grupo e ajudar isto, você automaticamente está ajudando. Então, o palestrante deve falar, o passista deve lembrar, aquele que faz sua oração, seus estudos, devem dar conforto, esperança, cuidar da sociedade. É cuidado mesmo, é isso mesmo. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Kardec colocou no livro Céu e Inferno um capítulo todinho de suicidas. É. Justamente porque são casos diferentes, né? Muito diferentes. Você realmente, como é que você vai pretender, por exemplo? Precisa ser um espírito maravilhoso para se desprender à noite e ajudar os suicidas lá no mundo espiritual. Há quem faça, há médios que façam isso. Sim. Mas é preciso ter um gabarito de mediunidade e equilíbrio muito grande. Então, quando você põe o nome numa casa espírita de uma pessoa que se suicidou, isso é muito importante. Por quê? Porque ele pode vir também num trabalho de desobsessão. Esse espírito pode se comunicar. É verdade. E aí, isso é importante, dar socorro a este espírito. Dessa maneira, você pode dar. Agora, quando você trabalha em pró dos outros, você ajuda este querido seu. É sempre que algum espírito se suicida e que você sabe, deve imediatamente pôr o nome na casa espírita que frequenta. Porque ele é amparado também. É uma forma de atraí-lo, né? Sem dúvida. Para os trabalhos. E, dona Nena, o espírito que se... Quem se suicidou, quando volta, tem a propensão ainda de se suicidar novamente? Ou ele já volta zerado? Como que é isso? Não, antes viesse zerado. Mas ele vai ter que superar. Esse amor à vida é uma conquista. Olha, da lei da conservação. O amor à vida, à terra, ao planeta, à oportunidade que Deus te deu, à fé, é uma conquista. Aquele que desprezou a vida por um suicídio, ele não volta zerado. Às vezes, ele vai até mais ou menos à idade em que ele se suicidou. Naquela idade, ele sente ainda a lembrança daquilo que ele fez. Essas lembranças voltam. Por exemplo, lembranças de espíritos que tentaram suicídio em outras terras e que depois não vivem mais lá. Se você vai como turista, você sofre lá. A lembrança vem mais fortemente. Porque a lembrança está no espírito, no nosso corpo. Você mudou o corpo, mas... Você vai, por exemplo, para a Europa, ou para a Itália, ou para a Espanha, ou para Portugal. Quando você chega naquela cidade, o seu espírito vem imediatamente à recordação. E você pode sentir uma nostalgia profunda, uma tristeza inexplicável, porque ela te causa espanto. Aquilo que aos outros não, a ele sim. Remarcou, de alguma forma, a sua vida espiritual, não é? Não zera, não. Mas nós podemos vencê-la. Tudo a gente pode vencer, não é, dona Nena? Eu acho que quando nós falamos de progresso, a lei do progresso é para todos e se chega a um ponto de se desistir da vida, é porque não está se vendo a vida como ela deve ser vista, né? É, não. A vida, nem para todos, ela é belíssima. Ela, raramente, o problema é você não se comprometer mais na existência do que os compromissos que você já traz. Mas porque o planeta é um planeta de provas e expiações. Ninguém vem aqui passar umas férias. A gente vem para saudar alguma coisa. Ora, se comprometer mais, é importante que nós estejamos atentos. Seja de que maneira for, para saber que espiritualmente você não vai ficar aqui eternamente. Você vai partir. E se você vai partir, esse investimento tem que ser no espírito. Nada é mais importante do que a própria vida, né? Porque tem que ser o investimento no espírito. É verdade. Se você acredita que o espírito continua vivo, você tem que investir nele. E é o que pouca gente faz. Investe em tudo, menos no espírito. Investe nos bens materiais, investe nos automóveis, investe nas casas, nos passeios. Mas investir no espírito, a pessoa deixa para amanhã ou deixa para depois. E é o investimento certo que nós temos que partir. E que evita, inclusive, o desespero, a frustração, porque você sabe que o que você não consegue hoje, você pode conseguir depois. É, e esse investimento tem o recurso daquilo que nós já dissemos, é o tempo. Você investe no tempo, porque o tempo te dá um investimento seguro a favor da própria vida. Você investindo no tempo, o tempo investe na vida e a vida no espírito. Entendi. E dona Nena, o que a senhora diria para alguém que esteja nos ouvindo nesse instante e que já tenha passado, já tenha pensado ou esteja pensando em ideias suicidas? Já que nós estamos no mês de setembro comemorando o dia mundial da prevenção ao suicídio. Bom, é muito a dizer sobre a pessoa que tem ideia de suicídio, ela tem que realmente mudar os planos de vida muitas vezes. Isso não é fácil. Ela tem que pensar o porquê, ela tem que realmente se despir de muita coisa que ela traz como uma indumentária do espírito. O porquê, ela tem que saber primeiro. Às vezes, quando a pessoa não acredita no espiritismo ou em qualquer outra religião que lhe dê essa explicação, seria muito importante que ela fosse fazer uma terapia. Porque ela precisa saber o porquê, ela tem que saber o porquê, ela tem que saber o que ela vai fazer após deste ato. É preciso que ela se analise quando você tem uma fé, uma cobertura do mundo espiritual, das criaturas que conversam com você, dos familiares, ela já tem apoio. Mas se ela não sente apoio e se sente sozinha, é preciso fazer terapia. É muito importante, porque a ideia do suicídio muitas vezes permanece tão oculta, tão oculta que ela mesma não sabe o porquê. E ela tem que saber o porquê, ela tem que desistir, ela quer e tenta desistir da vida. Às vezes, ela tem tudo. Ela tem beleza, ela tem dinheiro, ela tem uma vida mais tranquila e não é feliz. E por que não é feliz? Por uma coisa que lhe falta. Ela já olhou todo o resto que tem? Muitas vezes, não. Então, lhe falta, às vezes, o namorado. Mas ela já tem saúde, beleza, ela tem relativo dinheiro, bom emprego, mas não tem o namorado. Às vezes, o namorado vai ser até um motivo de tristeza. Então, era bom uma análise, uma terapia. Isso faz bem também a pessoa. É importante, porque às vezes a pessoa, ela diz assim, ah, eu não quero ser tão mística. Eu não quero a religião. Então, vá procurar um terapeuta. Não é verdade? Tem que procurar o socorro de alguma forma. Um socorro de alguma forma. Então, a palavra seria procure socorro. Procure socorro. É depressiva? Procure um médico. É coisa genética? Procure uma pessoa competente. É uma coisa que, às vezes, você está ligado até as partes, uma parte que precisa um neurologista. Sim. Vai procurar o neurologista. Neurologista, o psiquiatra. É importante. É por isso que hoje nós estamos falando sobre o suicídio. Nós estamos falando como espírita. Mas não só para espíritas, não é? Nós estamos falando, sim, que nós achamos na casa espírita muito recurso. Mas se você não quer ir à casa espírita, procure um especialista que você confie. Mas não alimente a ideia do suicídio. Não desista da vida. Não desista da vida. A vida é linda. Fé na vida. É muito importante. Fé e vida. Vida Além da Vida chega ao seu fim. Até a próxima semana. Música Música Música